O shopping nunca mantivei. Olha o tamanho dessa carretona aí. É por causa do trânsito que a BNJ está interditada. Os caminhões estão passando pela lateral, os carros grandes. Do quilômetro 8 até o quilômetro 9. Próximo ao Água Linda Shopping. E próximo à entrada de Água Linda de Goiás. Está interditado logo depois da entrada de Água Linda porque está sendo feito transposição dos canos de água que vão passar por baixo da BR-070. Por isso que o trânsito todo está sendo desviado por dentro de Água Linda. Esse é o vídeo que estou fazendo aqui. Todo trânsito está sendo desviado por dentro de Água Linda de Goiás. Então quem vai passar aqui, evite passar pela parte do quilômetro 8 até o 9. Porque está dando muito engarrafamento durante o dia. Na noite ainda está tranquilo, mas na parte do dia está um caos. Ainda mais que muitos carros grandes tem que passar aqui por dentro porque está sendo feito até a exposição da água aqui. Próximo ao quilômetro 8,5. Agora Linda virou um caos agora. Tem que passar aqui por dentro. Olha, todos os carros tem que passar aqui. Uma onda dessas está assim. Tudo engarrafado. Pode ver aqui. Isso aqui é a cidade de desenvolvimento, mas também acontece esse transtorno. Uma próxima vez.